Bom, para começar a nossa série de entrevistas, a gente está com o Derley, nosso zagueiro, que foi campeão do Campeonato 2021. É um prazer ter você aqui com a gente, Derley. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu, sempre bom conversar com vocês. Bom, você chegou no fim do Campeonato 2020, para o início do 2021, para compor o elenco de 2021. Você teve algum tipo de receio em vir para o Grêmio? Ou com a chegada? Não, não. Eu não tive receio nenhum. Quando surgiu a possibilidade de eu ir para o Grêmio, conversei com alguns amigos que estavam aí ou que já passaram, e eles me deram as melhores referências do Grêmio. Então, eu fui bem tranquilo quanto a isso. Na questão da preparação, óbvio que se pudesse escolher um tempo a mais para estar junto com meus companheiros, para conhecer um pouco mais do elenco, me adaptar um pouco mais, eu escolheria isso. Mas no pouco tempo que eu tive antes da estreia, a gente conseguiu fazer ótimos treinamentos, conseguiu entrosar o mais rápido possível, e acredito que isso também foi bom. Acho que esse não foi um ponto negativo para a nossa preparação. Bom, você já tinha o costume de jogar com o Igor, né? Isso facilitou? Ah, sem dúvida. A gente jogou um bom tempo junto ali, já conhecia bem aquele setor, sabia as características que ele tinha, ele conhecia as minhas, mas então a gente se deu bem naquele lado ali. E logo após a estreia, você testou positivo para a Covid. Você ficou dois jogos fora. Como foi para você esse momento? É, para mim foi ruim, né? Porque depois de uma boa estreia que a gente teve, vencendo um clássico, a intenção sempre é dar uma sequência nisso, mas naquele momento ali eu testei positivo, e ficar isolada dos meus companheiros, ficar de fora de duas partidas importantes e não poder ajudar para mim foi ruim, foi difícil, mas passado o tempo de isolamento eu consegui voltar em plena forma e depois consegui me dar sequência no trabalho que já vinha sendo feito, mas para mim naquele momento foi bem difícil. A Covid não te atrapalhou em nada depois do retorno, além da sequência de jogos? Não, não me atrapalhou, eu estava tranquilo, estava bem fisicamente quando parei também, mas ficar 14, 15 dias isolado de fora, sem poder treinar, sem poder estar em atividade é difícil para qualquer um, mas também não me atrapalhou porque depois eu consegui fazer uma preparação no pouco tempo que teve até a próxima partida, que eu acho que foi contra o Atlético, treinei, treinei bem, então isso também não foi problema, porque já estava bem fisicamente quando parei. Você chegou e já veio com espírito de liderança, né? Já chegou desde o primeiro treino dando instruções para os meninos, mostrando que isso é uma característica sua. Você acredita que por ser mais velho do que os meninos, isso te beneficiou nesse sentido, de conseguir que os meninos se ouvissem, levar em consideração o que você falava? Por onde eu passei eu sempre tive essa característica, né? Já é do meu perfil de tentar ser um líder, de ajudar o companheiro, embora muitas vezes a gente não carregue a faixa de capitão, mas dentro do campo ali as lideranças fluem naturalmente e eu conheci o grupo, conhecia os meus companheiros, sabia que eles eram jovens, muitos ali estavam no primeiro ano de profissional e eu já tenho algum tempo de profissional, então eu poderia passar um pouco da minha experiência, poder passar um pouco de jogo para eles, então eu sabia que nessa parte também seria importante não só para o grupo, mas como para o clube, porque embora eu tenha 26 anos ainda, já joguei em alguns lugares, então eu tenho um pouquinho de bagagem no que eu podia agregar para os meus companheiros, no crescimento deles, tanto como pessoal quanto profissional, eu sempre tentei ajudar, assim como eu também ouvia eles, embora eles tenham a idade menor que a minha, eu também aprendia com eles, então era uma troca de informação constante e assim a gente conseguiu fazer um grupo bem coeso. Bom, momentos antes da partida contra o craque, você falou dentro do vestiário que era para todos entrarem em campo concentrados e focarem para dar o seu melhor. A ideia da nossa saúde tem que ser exemplar da gente, porque você está me dando a tomar um sujeito para acordar no gol, então a gente tem que botar para o seu jogo a 3 minutos, cara. Você entrou, com 2 minutos você marcou o primeiro gol da partida. Em outra ocasião, você também falou que começava ali, a vitória começava dentro do vestiário, com pensamento positivo. Você acredita que isso influencia diretamente na partida? Ah, sem dúvidas, né? O primeiro passo para tu vencer uma partida é tu acreditar, botar aquilo na cabeça que tu pode, que tu consegue, e as coisas fluem naturalmente, porque tu tem a capacidade, tu tem o potencial, só basta acreditar. Então naquele momento ali, em buscar uma palavra de motivação para mim e meus companheiros, eu tentei colocar na cabeça deles de que acreditar seria possível, então foi assim, e a gente começou ganhando o jogo logo a uns 2 minutos com um gol meu, fiquei feliz pelo momento, pelo primeiro gol com o Grêmio, mas partiu muito da nossa consciência, da gente saber do que deveria ser feito em campo, e a concentração seria primordial para isso, porque tudo que a gente for fazer em nossas vidas, não só quanto no jogo, como em qualquer área, a gente precisa de concentração para fazer o trabalho bem feito, então eu prezo isso muito por mim e por meus companheiros, então eu peço isso para eles sempre, para entrar concentrado na partida, porque no futebol você não pode vacilar, todos os momentos tem que estar ligado, então eu pedia isso a eles e cobrava muito de mim, de estar concentrado, de estar focado naquilo, e acreditar que a gente poderia fazer uma boa partida, vencer, porque a gente tinha que ter uma sequência boa de resultado, para a gente conquistar o nosso objetivo, e naquela partida assim foi feito, fiz o gol, ganhamos, então acho que deu certo aquilo que a gente conversou no vestiário. Bom, não é segredo para ninguém que a imprensa goiana nunca deu como favorito o Grêmio Anápolis, isso de alguma forma motivou vocês? É óbvio que toda crítica e todo elogio te serve como motivação, isso serve para qualquer pessoa, e no futebol mais ainda, porque a gente precisa provar o nosso potencial no dia a dia, e no jogo a jogo, e acredito que desde a primeira partida a gente mostrou a nossa característica, mostrou a qualidade do nosso grupo, mostrou a mente visionária que é o Grêmio, então a gente precisou trabalhar muito para conquistar o respeito do adversário, porque toda a equipe que vinha jogar contra a gente sabia das nossas qualidades, sabia que precisava entrar concentrado, porque teria complicações durante o jogo, a gente primeiro conquistou o respeito do adversário, e depois, óbvio, conquistou o respeito da imprensa, desde então aí eles viram que a gente tinha um grupo que era competente a nível de buscar coisas grandes do campeonato, e assim foi feito, e só lembro de uma passagem que a gente teve, eu estava voltando de Goiânia junto com o Baiano, o Araújo e o Jair, e uma dessas rádios aí do Estado Esportiva estava comentando o início do Atlético, que eles estavam bem, estavam bem mesmo, e uma das frases de um repórter foi que quem é capaz de parar o Atlético? Quem? Quem será capaz? Aí eu falei com os guris assim, pô, quem vai parar o Atlético é o Grêmio, sim, somos nós, aí eu até passei isso pro grupo numa roda que a gente teve, porque a gente precisava acreditar nisso, muitos não estavam acreditando na gente, eu tenho certeza que de 10 pessoas, nenhuma falaria que o Grêmio seria candidato a ser campeão, porque tinha equipe de Série A, equipe de Série B jogando o campeonato, e eles eram os favoritos, e a gente foi comendo pelas pontas, tranquilo, a gente sabia que a gente precisava trabalhar muito, óbvio, isso era notório entre todos, e a gente trabalhou, a gente buscou os objetivos, a gente jogou grandes partidas contra a Vila, contra o Atlético, e a gente mostrou o potencial, a gente foi ganhando respeito de todos, não só da imprensa, mas principalmente do adversário que vinha jogar contra a gente, e isso pra gente é o mais gratificante dentro do esporte, conquistar o respeito de todos, mas a gente buscou isso dentro do campo, buscou isso trabalhando, e acreditando naquilo que a gente poderia fazer, no quilo que a gente poderia fazer, e no final as coisas deram certo pra nós. Em qual momento você viu que realmente dava pra chegar? Quando a gente jogou contra o Atlético na Scioli, o resultado não veio, óbvio, mas ali a gente fez uma grande partida, a gente não se acovardou em nenhum momento, a gente propôs jogo, a gente agrediu o adversário, marcou pressão alta, marcou pressão baixa em momentos que deveriam ser feitos, e a gente fez uma grande partida, mas o resultado não veio, mas dali a gente tirou boas coisas pra sequência do campeonato, porque a gente viu que se a gente jogou contra uma equipe de Série A, que era dada como uma favorita ao título, a gente jogou tranquilo com ele, sem medo de jogar, sem medo de arriscar, então eu vi que ali a gente poderia sim conquistar o objetivo, que a direção foi proposta pra gente, então naquele momento eu vi que a gente tinha muita chance de conquistar boas coisas no campeonato. Bom, o papo com o Nardley tá muito bom, mas a gente vai deixar pra parte 2, então fiquem ligadinhos. É isso aí galera, fica ligadinho pra parte 2, que vai tá bem legal também. Tchau.